Será que para uma pessoa ser fiel a Deus ou para ela seguir a Jesus, enfim, independente da crença religiosa que a pessoa tenha, será que para ela ter essa união, vamos dizer assim, com Deus, será que é preciso sofrer? Uma pessoa que seja realmente leal a Deus, ela tem que sofrer por isso? Esse é mais um vídeo da minha série Quebrando Paradigmas, né? E nesse vídeo eu quero falar sobre esse assunto que é também um assunto delicado, né? Sempre quando a gente vai falar em quebra de crenças, de paradigmas, vai ser um assunto delicado, mas eu espero que você goste realmente do que eu for falar aqui, independente se você vai concordar ou não, inclusive tem aqui embaixo, você pode deixar os comentários, mas eu quero dar qual que é a minha opinião sobre isso e por que eu estou fazendo isso, né? Porque essa é uma crença extremamente comum e que infelizmente faz com que efetivamente muitas pessoas vivam uma vida de sofrimento por isso, tá? Então nesse vídeo eu quero mostrar, né? No meu entendimento aí da Bíblia e de algumas pesquisas que eu já fiz, se isso realmente faz sentido, tá? Então, assim como os outros vídeos, vamos aqui na tela do meu computador que eu vou passar esse conteúdo para você em forma de apresentação. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, só lembrando rapidamente, né? O que é o paradigma? O paradigma é uma crença 100% real, que é uma verdade, né? 100% real, mas apenas na sua cabeça. Se você não entende bem ainda o que é um paradigma, tem um vídeo completo onde eu explico isso em detalhes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você ter acesso a esse conteúdo, se porventura você tem alguma dúvida sobre o que é um paradigma, né? Então, esse paradigma específico de que quem segue a Jesus ou segue a Deus tem que sofrer, né? Que, ah, se não tiver sofrendo tem alguma coisa errada, enfim, às vezes a gente tem essa crença e às vezes ela está a nível inconsciente, né? A gente tem sem saber que tem e os reflexos da nossa vida às vezes podem comprovar que a gente tem essa crença, né? Ou esse paradigma. Então, primeiro, de onde que pode vir, né? Com certeza, né? Aqui seria de uma interpretação da Bíblia, né? Alguns versículos bíblicos que talvez possa fazer com que quem tem essa crença entenda dessa forma. Então, eu separei aqui dois versículos. O primeiro deles é João 16, 33. João 16, 33, que diz assim. Eu lhes disse essas coisas para que, por meio de mim, vocês tenham paz. No mundo vocês terão tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus estava lá falando com seus discípulos, né? E, especialmente, essa parte que fala, né? No mundo vocês terão tribulação. É uma das partes, né? De que, às vezes, algumas pessoas se apegam para comprovar, né? Que, ah, realmente eu estou sofrendo porque, vamos dizer, Jesus já disse que eu iria sofrer, né? Que eu já passaria por problemas. Então, esse é um dos versículos. E o segundo versículo é aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 24, né? Esse talvez seja o que é mais usado, né? Que diz o seguinte. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz ou a sua estaca, né? Como dizem algumas traduções, e siga-me. Então, essa parte, né? Quando diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, tome a sua cruz ou estaca, é, talvez, o versículo que mais as pessoas que têm essa crença usam, né? Ele vai falar, ah, mas, tá vendo? Jesus falou que quem fosse seguir a ele tinha que renunciar e ter uma cruz, né? Ou seja, seria difícil, seria pesado e tudo mais. Então, eu acredito que tem até outros versículos também que possam ser usados com relação a isso, mas esses dois mostram de onde realmente vem esse paradigma ou essa crença. Agora, vamos ver aqui outros versículos, né? Que podem fazer com que a gente entenda essa crença de uma forma um pouco diferente. É claro que o meu objetivo aqui com esse vídeo é mostrar pra você que essa não é uma crença verdadeira, que ninguém precisa sofrer, né? Mas, é claro, você pode discordar e achar que não, que realmente é, enfim, você tem todo o direito de achar o que você quiser. A minha intenção aqui é somente passar a minha visão e não só minha, né? Não é uma coisa simplesmente minha, né? Mas tem muitas, muitas pessoas que pensam dessa mesma maneira. Então, o primeiro versículo é que em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30, que diz assim, aí Jesus dizendo, né? Então, esse versículo, na minha visão, ele já dá pra gente entender, entender essa crença de uma forma diferente, né? Já que, inicialmente, no versículo 28, Jesus diz que quem tivesse sobrecarregado, ele iria reanimar a pessoa, né? E, às vezes, a gente acha que é o contrário. E, especialmente, no versículo 30, né? Quando ele fala, meu jugo é suave e a minha carga é leve. Então, pelo menos, o que eu entendo aqui é que ele quer dizer que quem seguisse a ele, né? Quem seguisse a Jesus, vamos dizer assim, teria uma vida mais suave, mais leve, né? Porque alguns problemas que, talvez, outras pessoas têm ou, talvez, né? Quem seguisse a Jesus não teria ou poderia encarar esses problemas de uma outra maneira, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro versículo. E, o segundo, está aqui em Lucas, capítulo 11, os versículos do 11 ao 13. Esse também é bem interessante, né? Diz assim, olha. Realmente, qual é o pai entre vocês que, se o seu filho lhe pedir um peixe, lhe entregará uma serpente em vez de um peixe? Ou, se lhe pedir também um ovo, lhe entregará um escorpião? Portanto, se vocês, embora maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai no céu dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, de novo, aqui já entra, já é um versículo que ajuda a gente a raciocinar, né? Então, o que é dito aqui, olha. Qual o pai, no caso aqui, eu não sou pai, né? Mas, se você é pai ou mãe, você vai saber disso muito bem. Que pai, em sã consciência, né? Ou mãe, que, se o filho pedir uma serpente, vai entregar um peixe? Nenhum. Ou, se pedir um ovo, vai entregar um peixe? Nenhum. E aí, no versículo 13 fala, então, se você, embora mal, ou seja, o nível que Jesus estava, é um nível completamente diferente do que a maioria de nós estamos, vamos dizer assim. A gente procura imitar, um dos motivos dele ter aqui estado na terra, vamos dizer assim, é realmente para a gente imitar o seu exemplo. Mas, então, se mesmo um ser humano, né, não conseguiria fazer isso em sã consciência, ou seja, fazer mal ao filho, aí Jesus diz, né? Quanto mais o pai no céu, né? Ou Deus faria isso. Então, é uma coisa que não tem lógica, né? Se a gente imaginar, ah, se eu seguir a Jesus, ou seguir a... E aí, eu falo aqui a Jesus ou a Deus, é claro que você faz conforme a sua crença, né? Pode ser que você acredite em outra coisa e serve para qualquer outro tipo de crença. Não faz sentido a gente pensar que a gente vai sofrer ou vai ter uma vida pior por realmente querer uma elevação, né? Querer, vamos dizer, se aproximar de Deus ou de Jesus ou de qualquer outra coisa que você acredite. Então, não faz sentido, né? E esse versículo, esses versículos, né, aqui de Lucas, para mim, deixa isso muito claro. Mas, então, beleza. Então, vamos supor que isso seja uma verdade, né? Ah, então, realmente quem segue a Jesus ou a Deus não precisa sofrer. Mas, então, por que que está lá no livro de João e no livro de Mateus, dá a entender isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, sempre que você se posiciona a favor de algo, isso vai ter uma retaliação de um lado oposto. Ou seja, né, pegar o exemplo de alguém que é cristão, né, que segue a Cristo. Tem outras pessoas, né, outras religiões que, vamos dizer assim, odeiam os cristãos, né? Então, logicamente, essas pessoas vão ir contra, né? Ou seja, quando Jesus disse lá que deveria pegar a sua estaca ou a sua cruz, né, e que passaria por tribulação, é porque, é óbvio, pessoas que são contra esse tipo de ensino, com certeza causariam algum tipo de retaliação, vamos dizer assim. Mas isso acontece em todos os casos. Não acontece só com quem segue Jesus ou a Deus, né? A gente pode ver, né, no mundo inteiro, isso acontece com diversos tipos de religiões. Não é nada exclusivo, vamos dizer assim, de quem é cristão, por exemplo, né? Isso acontece em praticamente tudo. Se você se posiciona a favor de um partido político, por exemplo, quem é contra aquele partido vai te retalhar de alguma maneira, tá? Então, como que a gente pode entender o que Jesus disse, né? Que quem seguisse, quem procurasse seguir a ele, passaria por algumas situações desagradáveis. E isso é óbvio, tá? E uma coisa que é bem importante de entender é o seguinte, essa retaliação não é necessariamente, não precisa ser um sofrimento, tá? Por exemplo, vou pegar um exemplo meu aqui mesmo, né? Eu tô gravando aqui esses vídeos, alguns vídeos que eu gravo, eles têm esse objetivo de mudar a mentalidade das pessoas. Só que isso é uma coisa muito delicada da gente falar, né? O que eu falo aqui é, às vezes, um pouco complicado. Então, isso, obviamente, tem retaliação, né? Tem pessoas que criticam, pessoas que, enfim, não gostam e tal. Só que isso, pra mim, não traz nenhum sofrimento. Esse tipo de retaliação ou comentário negativo não traz sofrimento algum, tá? Então, a retaliação é uma coisa e o sofrimento é outra coisa. E um bom exemplo, até, bíblico, de a gente comprovar isso, tá aqui no livro de Atos, Atos 5, 40 ao 42. São versículos bastante interessantes. Esse livro de Atos já é após Jesus ter morrido, né? Mas olha só que interessante o que é que diz, olha. Então, eles saíram do Sinédrio alegres, porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele. E todo dia, no templo e de casa em casa, continuavam sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus. Então, olha só que exemplo fantástico esse, né? Os apóstolos, logo depois de Jesus morrer, já tiveram muita retaliação. E aqui falam, inclusive, que eles foram açoitados, né? Então, sofreram fisicamente. Mas aí, no versículo 41, fala que eles saíram alegres, porque tinham sido considerados dignos de ser desonrados por causa do nome dele. Então, isso é um exemplo ótimo do que eu estou dizendo aqui, né? O fato deles terem passado por uma retaliação, no caso aí até física, não fez com que eles sofressem em si, com que eles ficassem lamentando a vida e achar que tinham que sofrer mesmo, não. Eles, como a gente diz, ressignificaram isso, tá? Então, é isso que eu gostaria realmente de passar para você nesse vídeo. Isso é uma crença extremamente comum, né? Às vezes a gente, como eu estou dizendo, às vezes a gente não percebe que tem, né? Mas, por algumas frases, né? Às vezes, por exemplo, a gente fala, ah, se na vida de um cristão, né? Eu que eu estou citando um cristão, mas como eu falei, você pode colocar para qualquer religião que você tiver, enfim. Ah, na vida de um cristão, se tiver tudo bem, tem alguma coisa errada. Às vezes, tem esse tipo de... Então, essa crença faz com que aconteçam realmente coisas ruins, porque, né? Como eu já comentei em outros vídeos, a nossa mente cria a nossa realidade. Então, se eu acho que, por eu ser cristão ou qualquer outra religião, eu vou precisar sofrer, é exatamente isso que vai acontecer, tá? E, gente, é bem... eu acho que até é bem óbvio isso, né? Se a gente for analisar Jesus, por exemplo, né? Às vezes, algumas pessoas têm quadros em casa, tal, que mostram Jesus com um semblante triste, sofrendo, né? Normalmente, na ocasião da morte, né? Mas, eu, particularmente, não consigo imaginar Jesus como alguém triste durante a sua vida, né? Ele viveu 33 anos. Será que ele era alguém triste, deprimido? Acredito que dificilmente, né? Até pelos conselhos que ele dava. Então, ele não era uma pessoa assim. É claro, né? No fim da vida, passou por dificuldades e, obviamente, ele não ficava 100% feliz com isso. Mas, é difícil de imaginar Jesus, em toda a sua vida, sendo uma pessoa triste, né? E, como ele não era assim, né? Como você que quer ser seguidor ou é seguidor de Jesus ou de algum outro líder, né? Que você seguir, independente de qual seja, o objetivo é imitar esse líder. Então, não faz nenhum sentido você achar que precise sofrer para realmente imitar esse líder que você siga. Bom, espero realmente ter conseguido passar aqui para você a minha ideia, né? E que você tenha entendido. E, como eu já comentei antes, né? Você tem total liberdade de pensar da maneira como quiser. Se quiser deixar um comentário aqui embaixo, vai ser ótimo também para mim, falando o que você acha sobre isso. Tanto se você concorda, como se discorda, é ótimo, né? A gente saber a opinião das pessoas. Mas, tenha certeza que todos os vídeos aqui no meu canal têm como objetivo fazer você melhorar a sua vida. Melhorar a sua autoestima. Celebrar das suas crenças limitantes. E o máximo de esforço que eu puder fazer para te ajudar nisso, pode ter certeza que eu vou fazer. Então, deixa aqui embaixo um comentário falando o que você achou. E, se você gostou do vídeo, dá aqui um joinha, um gostei, para eu realmente saber o que você está achando desse e dos outros vídeos também que eu estou criando. Beleza? E também, assine aí o canal do YouTube para você ser notificado sempre que eu postar vídeos novos. Beleza? É isso então. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.